Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou Alexandre Barbosa, você está no canal Polivalente. Quero estar mostrando pra vocês aqui uma dica muito especial pra você que está começando a fazer requadro aí, não tem muita experiência com requadro. Quero deixar essa dica pra você aí, pra que teus requadro venha sair retinho os cantos, você não faça aqueles cantos todo torto, despencando, beleza? Então fica com nós aí, deixa teu like, se inscreva no canal e bora conversar um pouquinho, beleza? Estou mostrando pra vocês aqui, ó, esse requadro aqui. Estamos fazendo outro requadro aqui também, aqui dentro aqui. Estou mostrando pra vocês, pra vocês estarem entendendo um pouquinho. Estamos aqui, colocamos a régua, colocamos a massa. A massa sempre é interessante você colocar um pouquinho mais de cimento na massa do requadro. A parte de baixo do requadro aqui, sempre é bom fazer com areia e cimento só preta, né? Que é onde vai ter mais ataque, vamos dizer assim, mais peso, as pessoas vão bater mais, né? Então você usa sempre uma areia e cimento, uma massa preta, três por um, beleza? E aqui, perceba aqui que nós não fizemos os acabamentos, os arremateszinho na lateral aqui ainda, beleza? Estou mostrando aqui pra vocês aqui também, essa outra aqui. Olha aqui, tá um pouco escuro aqui, vamos mostrar esse outro lado aqui, aqui em cima, aqui dá pra ver melhor, ó. Então não foi feito esse acabamentinho aqui, beleza? Então aqui que tá o segredo que eu quero estar mostrando pra vocês. O segredo é o seguinte, o segredo é você fazer o requadro, beleza? Colocou a réguinha, bateu a massa, espera a massa puxar bem pra você tá alisando até a sinala trinca. Nunca alise com a massa mole, perfeito? Se alisar com a massa mole, ela vai dar umas trincas no meio. E aqui, pessoal, nunca faça esse remate no mesmo dia, ok? Por quê? Porque ele vai quebrar o cantinho, vai ficar torto. Se você quer fazer um requadro perfeito, você faz esse acabamento da lateral aqui, ó. Nos laterais, em cima também, né? Até tem um buraquinho lá, depois nós vamos tá tampando. Faça no outro dia, ou após dois dias, três dias. Você faça com a massa fina e você fecha inteiro. Que não vai tá quebrando teu requadro, beleza? Vai ficar um requadro bem retinho. Quem viu teu requadro vai elogiar e bater palma pra você. Se você tirar a régua, né? Bater a massa, já alisar e já tirar a régua, ele vai ficar todo torto teu requadro. E quem vê vai dizer que você tá fazendo aquele chachicho, beleza? Aqui, ó. Então, aqui nós tiramos a régua e vamos tá esperando secar isso aqui pra nós tá alisando, fazendo os rematesinho do lado do requadro, beleza? Então, isso daí é uma dica que eu queria deixar pra vocês aí que tá começando nos requadro aí. Não cometa esse erro, não marca essa bobeira, não dê essa bobeira pra que o requadro de vocês saia perfeito aí, um requadro retinho, ok? Valeu, deixa teu like, se inscreve, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.